Olá pessoal, boa tarde a todos, hoje vou mostrar para vocês um pintinho que acabou de nascer na chocadeira até os dois meses, até dois, três meses, tem linha daqui tudo quanto é mês aqui, ó, esses aí por exemplo, esses aí estão com dois meses, aí tem gigante de jazz, tem brahma, e tem até índia, então pessoal, olha que curvas lindas, que está nascendo aí, ó, olha só, pessoal, aqui são gigantes de jazz, e são brahma, gigantes de jazz e brahma, e aqui são índios gigantes, é por isso que dá com esse papel, só separado esse papelão aí, que é para não misturar, né, o tipo de ração de você mantém, são rações diferentes, ração de gigantes, tem que ser ração mais com um pouco mais de proteína, é aí, índio gigante, começar a nascer hoje, só, aqui já nasceram quatro, ele tem dois aqui na frente, ele tem mais dois, tem um pleitinho escondido lá atrás, lá, ele está escondidinho, olha lá no cantinho lá, então aqui é índio gigante, e aqui são brahma e gigante de jazz, que coisa linda pessoal, olha como são lindos, olha, os índios gigantes, pessoal, o índio gigante aqui, olha, umas galinhas enormes, eu costumo falar que parece um dinossauro, e essa, a brama e a gigante de jazz, são as galinhas, a gigante de jazz é um pouco maior do que a brama, a gigante de jazz, o macho chega aí a, até sete quilos, e a frente fica um pouco mais lenta, chega a três quilos, três quilos e meio, ó, essa aqui acabou de nascer, então vou mostrar para vocês, eu até mostrei no vídeo aí atrás, esses aqui, mas eu vou mostrar de novo, ó, então pessoal, é, não é que isso aqui nasceu, eu já coloquei aqueles arros, vocês lembram, eu até mostrei eu tirando, depois colocando para chocar, então esses aqui, ó, estão aí com vinte e dois dias, vinte e três dias no máximo, tá vendo como eu estou linda? olha só, tá vendo? aqui também tem brama, tem gigante de jazz, estão misturados também, e esses aqui são índios, aquela galinha índia lá, que bate até no vento, também nasceu junto com esses aqui, ó, é porque eu separei, então eles estão aí, nós temos esses danadinhos aqui, ó, que tá com dois meses, eles estão com dois meses, aproximadamente, não sei a data correta, mas estão com dois meses no máximo, tá vendo? esse cinzinho aqui é um macho gigante de dez, pessoal, mostrei até para vocês no vídeo aí, o pai dele, enorme, está com cinco quilos e meio, novinho, eu até vendi esse galo, eu vi o cara aqui, deu 250 reais, ele me levou, tá vendo? aí sei se vocês lembram, que eu mostrei também um ganso, uns ovos de ganso, pessoal, olha aí, olha, que lindo, só nasceu um pessoal, os outros ovos gorô, só nasceu um, olha aí o ganso, vou mostrar até para vocês aí, o ovo na chocadeira, eu colocando o ovo, está vendo? olha o tamanho dele, gigantão, só nasceu um pessoal, não está lindo, né? o ganso é assim mesmo, o ganso é barulhento, aí aqui está, a índio gigante, olha o tamanho da galinha, dessa índio gigante, olha o barulho, o barulho que ela faz, quando ela pula, parece um dinossau, ela é muito grande, pessoal, vou colocar a ração, porque vocês estão vendo, na minha mãe, elas são muito manchas, índios gigantes, elas são muito manchas, vem pessoal, elas comem na mãe, elas são bem mansinhas, olha, ai, para você não vira escadão, filha da mãe, elas são muito manchas, você está vendo? aí tem mais duas, são três índios gigantes, olha, aí são mais um gigante, aquele é o galo, aquele galo é novinho, e é índio gigante também, aquele galo ali, ele está com cinco, seis meses no máximo, ele é bem novo, está vendo? e tem mais ali fora, mais quentinho, está vendo? aqui, a galinha está ali, batendo nos outros, ela é meio fogada mesmo, olha, que galinha índio gigante, linda, e abençoada, está vendo? então, vou aqui terminar com, com os objetivos do vídeo, com os príncipes do vídeo, os gigantes de jazz, e os índios gigantes, bom pessoal, estou ficando por aqui, pessoal, vocês não esqueçam daquele, like lindo e maravilhoso, que é para ajudar o canal, dar uma força no canal, tá bom? se inscreva no canal, pessoal, não esqueçam de ativar o sininho, tá bom? então, eu vou fazer novos vídeos, interessantes, como esse daqui, que o YouTube, enviar diretamente para vocês, e vocês acompanhar, de primeira mão, tá bom? então, não esqueçam de ativar o sininho, e se possível, pessoal, também agradeço a vocês, compartilhar nas suas redes sociais, para divulgar o meu trabalho, tá bom? fiquem todos com Deus, um abraço.